É, meu suado, se liga no papo, agora é hora da gente falar de amor, se liga Amor é amor, coisa de casal, amor é amor, chamar o parceiro de amor é normal Amor, amor, amor é amor, coisa de casal, amor é amor, chamar o parceiro de amor é normal Amor, 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 é hora da gente falar de amor, amor, será que o que a gente sente é amor? Amor, 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 coisa linda que bate no coração, amor, amor, amor verdadeiro sem traição Amor, você trocou meu nome sem a minha permissão, até que eu gostei, mas logo percebi qual foi a razão Paixão pra facilitar, na hora de me chamar, debaixo do cobertor, você não dizia meu nome Você só me chamava de amor, 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 foi aí que tudo começou Amor, amor, agora você só me chama de amor, 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 pra nós esse nome é particular Meu amor é se humildar, não deixa bagunçar, ela diz que amor entre nós é pra gente se comunicar Amor, 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 coisa de casal, amor, é amor, chamar o parceiro de amor é normal Amor, 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 coisa de casal, amor, é amor, chamar o parceiro de amor é normal Amor, é hora da gente falar de amor Amor, será que o que a gente sente é amor? Amor, 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 coisa linda que bate no coração Amor, amor, amor verdadeiro sem traição Amor, 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 você trocou meu nome sem a minha permissão Até que eu gostei, logo percebi qual foi a razão Paixão pra facilitar na hora de me chamar Debaixo do cobertor, você não dizia o meu nome Você só chamava de amor Amor, 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 foi aí que tudo começou Amor, amor, amor pra você só me chama amor Amor, pra nós esse nome é particular Meu amor é se inventar, não deixa bagunçar Ela diz que amor entre nós é pra gente se comunicar Amor, amor, amor é amor Coisa de casal Amor é amor Chamar o parceiro de amor é normal Amor é amor Amor é amor Chamar o parceiro de amor é normal Amor é amor Amor é amor Coisa de casal Amor é amor Chamar o parceiro de amor é normal Amor é amor, amor é amor, coisa de casão Amor é amor, chamar o parceiro de amor é normal É isso aí, 2019, mais uma de Cláudio Santos, compositor de Bangu E seu assistente Isaac Santos Júnior Gente, o zap continuou mesmo, hein 21-999-045886 Valeu? É só ligar e falar comigo assim Claudinho, tô gravando tua música aqui, valeu? Valeu, amigo, sucesso total, beijo no coração